O SUS ampliou as ações de prevenção e tratamento contra a obesidade, já que a doença é um fator de risco para a saúde, pois causa excesso de colesterol e casos de pré-diabetes. Houve mudanças nos critérios para a realização da cirurgia de redução do estômago. A idade mínima passou de 18 para 16 anos. O SUS também dará cobertura para uma cirurgia reconstrutiva pós-operatória, mas a prioridade do Ministério da Saúde é evitar o crescimento da obesidade na população. Em todo o país, será reforçado o apoio a mudanças de hábitos alimentares dos pacientes e aqueles com sobrepeso poderão frequentar as academias da saúde para a realização de atividades físicas. Outras informações no portal.saude.gov.br